E agora? Oh shit! Já que há faltava este gajo, é que este gajo tem que impedir mesmo todas as provas de sair em cima de aqui, acho que é verdade que ele morre, quase corremos nós, será que é agora comigo que será que se morreu? What the hell? Uh! Bora! 6 minutos e tal, bora, aqui, ir apanhando as coisas pelo caminho, como por exemplo isto, como por exemplo o que, nem sei o que é que é de dropar mais, meu. Pulse, para que é que serve o Pulse, essa puta ideia para que é que serve isto. Arrancamos, bora, ah deve ser por aqui a frente, dava para gravar ali não, acho que não dava, dava? Hum, já sabia. Oh shit, quem é que vem? É ele, de certeza absoluta que é eles és. E aí, eu disse? O que? Ah, é ele, dizem. E aí, dizem. O que? Não tem nada de ver, dizem. Ah, é ele. 6 minutos e 20 minutos Ai que sorte É isso que eu vou usar Examinar não carasso O que é isso? O que é isso? Eu acho que não dá para fazer nada aqui. Será? Que merda é esta? O famoso RPG. Os famosos Rockets. O famoso RPG. O famoso RPG. O que é? 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 O que é?